Galera, nesse vídeo de Minecraft, o experimento 1006 foi implantado no meu corpo E agora eu ganhei essa forma monstruosa no Pop Playtime E com isso eu não sei o que vai acontecer Então se você ficou curioso, não esquece de deixar muito seu like e de se inscrever no canal Agora, bora pro vídeo Tudo bem, cientista, que protótipo é esse que você tá falando pra mim Que você conseguiu criar aqui na fábrica Pop Playtime? Exatamente, é meio que um braço robótico que eu criei Se chama Experimento 1006 Ah, então tipo, você tá criando ainda então, né? É como se fosse literalmente um projeto e tudo mais que você tá em mente É tipo isso Na verdade, ele já está criado, entendeu? Na verdade, falta somente um humano pra mim colocar ele Peraí, você tá dizendo que... Ai meu Deus do céu, você quer me transformar nesse Experimento 1006 aí? Ok, 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 né? Olha só, gente, basicamente, praticamente, literalmente Todos os personagens do Pop Playtime Antes eram pessoas, né? Crianças e tudo mais E o que será que vai acontecer se a gente meio que se transformar Nesse Experimento 1006, velho? Que, bom, na verdade eu acho que vai ser só legal, né? Ô cientista, porque como você disse É o braço E bom, já que é o braço Provavelmente a gente vai ter o braço ciborgue E isso deve ser muito legal, velho Muito legal mesmo Tá bom, onde que fica, ô cientista? Só pra me saber assim Olha só, você pode me seguir aqui Foi como você disse, né? É um protótipo Eu não acredito que não vai transformar você em nada Pode vir, meu querido Vem cá, vem pra cá Me siga, por favor E está logo aqui Nossa, olha isso Cara, realmente Meu Deus do céu Mas esse braço aqui é gigante, rapaz Pelo amor de Deus Tem certeza que vai caber em mim? Cara, não Cabe em você, cara Meu pai Você vai ter que ficar... Você ainda tá muito magrela Você vai ter que fortalecer esse bracinho seu aí Cara, mas olha isso aqui, gente É, ó É o braço direito Aparentemente aqui Então provavelmente a gente vai ter a direita de um ciborgue, velho Caraca, galera Até mesmo Mano, isso aqui deve ser, sei lá Talvez o circuito e tudo mais Que foi feito o próprio braço do Hugwug Meu amigo do céu É muita coisa da hora demais Tudo bem, cientista? Como que funciona aí? Você vai pegar esse braço aí E vai colocar em mim? Eita, pegou o braço Pega aí Deixa eu ver pra você Mas o que é isso? Devolva o braço aqui pra mim e tudo mais Que é a minha criação Beleza, ó Peguei o braço aqui Agora eu vou ter que meio que arrancar o seu braço fora e colocar isso Como que você vai fazer isso? Eu sei que você é um cientista aqui Mas você quer fazer aqui? Tipo Olha a minha mão Aqui em cima mesmo? Aqui em cima aqui mesmo? Aí tudo bem Ô, você tá doido, filho? Eu preciso de preparos Olha aqui, tá vendo que eu tô com alicatezinho? Pera aí Isso aqui é o coitão, né? Que esse negócio aqui, ó Só de pegar uma esterilhazinha aqui Pera aí Passar um óculos É um óculos Aqui, ó Pera aí Você vai querer cortar meu braço com... Com... Meu Deus Com a tesoura Olha o gatinho Corta unhas, tá bom? Corta unhas, hein? É bem diferente, né? Olha só Pra tudo isso A gente vai precisar entrar no meu stand médico e tudo mais, né? Que fica no capítulo Oi, pessoal ETzinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Tem sentido, né? Já que esse experimento 1006 é do capítulo 2, né? Ok, ok Então vamos para esse tal capítulo 2 aí E, cara, eu não sei o que vai acontecer não, gente Mas eu tô muito, 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 muito mesmo Meio que com medo Ansioso assim também, né? Mas tudo bem, cientista? Estou aqui atrás de você Pode ir para o seu local Eu não sei onde é, né? Então... Vem cá, meu garoto Pode me seguir Que o local é aqui mesmo Olha só Ai, que legal Deixei tudo bonitinho pra você Você tá de sacanagem, né? Eu vou ter que ficar aqui? Ai, meu Deus do céu Tudo bem Cara, tu vai deitar aí, cara Deita aí nessa caminha aqui, ó Tudo bem Só pra saber, assim Vê se meu coração tá batendo certo aí Porque foi a última vez que eu fui no médico lá Eu não tava muito bem, não Eita 102 Você tá ansioso, garoto? Fala a verdade Ansioso, cara? Você vai arrancar o braço meu aqui, cara Você acha que eu tô normal aqui? Você vai dar anestesia, pelo menos, né? Anestesia é uma martelada na cu, cara Que isso, cara? Fica aí quieto, quieto Quietou Tudo bem Ó, garotinha, garotinha Fica de boa aí Porque olha só Tô aqui perto de você, né? Agora eu vou pegar Deixa eu pegar essa chave aqui Pera, pra dar uma apertadinha no seu braço Calma, calma Pera, que agora eu vou dar 3, 2, 1 E... Meu Deus do céu O cara cortou meu braço Calma, garoto Por sorte, a gente tá no Minecraft, né, gente? Não sai sangue, graças a Deus O cortador de unha, ele é muito afiado Tá, mas ó, cara Eu não quero ficar sem braço, não, cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu peguei o braço do humano Eu vou ter que segurar o bife na mão esquerda Tá bom, pera Tá bom, garoto Tá bom Fica quietinho, tá? Agora, deixa eu só dar mais alguns ajustes aqui nesse bracinho romântico Vai, vai, aperta, aperta Ai, beleza É, tudo bem Garoto, você tá pronto pra eu colocar esse braço em você já? Cara, lógico que tô, velho Porque o meu braço mais forte era o direito Então vai, por favor, pode Pode colocar o braço aí 2, 1 Caraca Peraí Só de você colocar esse braço em mim aqui, ó Mesmo eu tendo deitado aqui A minha vida já aumentou pra caramba É, ele dá poderes pra você Tá, deixa eu levantar aqui, então Vai, aperta o experimento mesmo Eita Tá, ok Ok, na verdade Tudo bem, gente Eu acho que funcionou aqui A gente tá com o braço aqui e tudo mais Mecânico E, bom Será que agora eu sou metade ciborgue? Ou metade brinquedo ciborgue? Não sei Vem cá, garoto Vem cá Pode me seguir Porque é o seguinte, meu garoto Olha só Para Nossa, você ficou bem, né? O bracinho até combinou com você, hein, garoto? É, então Eu achei que ele ia ficar maior, na verdade Aqui, mas eu acho que provavelmente Ele deve se encaixar certinho, né? No corpo, se eu depender Eu dei uma arrumada Fica tranquilo Eu dei uma arrumada Mas olha só Por enquanto você está Meio que na etapa 1 Falta a etapa 2 Pra gente concluir o nosso projeto Peraí Peraí Você tá falando que Não é só isso aqui? É que não, né, garoto? Primeiramente você já tá Meio que na verdade Na verdade Ele tá mexendo sozinho aqui, cara Não sou eu que tô Tô fazendo ele mexer Não, você não Ele tem meio que vida própria Ah, legal Você fala isso agora Que ele tá já no meu DNA aqui No meu Instalado no meu corpo, né? Você tem vida própria Que pode te ajudar A matar monstros Tudo bem, né? Tudo bem Mas como que funciona Essa segunda etapa aí? Só pra me entender O que será que vai acontecer? Olha só Eu tenho um item aqui Que você não pode saber o que é Mas enfim, olha só Eu vou jogar ele aqui no chão Agora você apenas Olha pra mim Olha pra mim Eu vou sair Eu vou dar uma distância aqui De alguns blocos e tudo mais E você dá um pau Não, não, não Um pau Sai, um pau Um tapão nele Um tapão, um pau Bem na cara dele aí Com esse braço robótico, beleza? Tudo bem Isso aqui na verdade Tá parecendo É um Sei lá Um cubo de energia, né? Que provavelmente deve dar Mais energia Pera, pera Pera que eu vou Eu vou dar só uma afastadinha aí Exatamente É um cubo de energia Você vai morrer Mas enfim Vai lá, garoto Ok, né? Pode ir Vou mudar Gêneticamente Vem a delima aí Tá, bate aqui Meu Deus do céu O que que é isso? O que que é isso? Tá ficando tudo branco Pera, perdoe Deixou dar uma linda Olhada Eu pensei Eu senti isso O que você fez comigo? Eu tô totalmente mudado Olha pra mim Pera, primeiramente, garoto Fique quieto agora Curve-se durante Ao seu criador Cara, você pode sacar Na verdade Agora que eu estou Dessa forma aqui Monstruosa De experimento Mil e seis Tô me dando Uma fome Entendeu? Tá me dando aqui Pera, pera, pera Calma Ai, ai, ai Você me deu Você sabe o que eu tenho aqui na minha mão? Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui, ô bicho? Na verdade eu tô vendo E você tá vendo o que eu tenho na minha mão? Você tá vendo que o meu braço aqui agora É um braço Totalmente diferente Aqui que Consegui jogar fogo Garoto, garoto Eu tô com o celular aqui Não tem um aplicativo Que pode instalar você E apagar você Tá ouvindo? É sério? Com certeza, né? Bom, sabe aí Porque eu não sei Se esse negócio aqui Tá muito bem não, gente Porque de verdade Eu acho que eu Eu não tô conseguindo Me controlar muito bem Eita Eita Calma lá, garoto Eu tô com a vontade de te atacar, cara Garoto, controle Controle seus poderes, garoto Eu vou te desligar Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Queria um negócio Que foi fora do controle Meu Deus do céu Esse negócio de experimento Meu estende aqui Pera, garoto Eu vou diminuir um pouco A sanidade aqui dele No meu controle Pera Por favor Diminui um pouco Diminui um pouco, vai Ok, ok Eu acho que eu tô mais controlado Milhou um pouco a sanidade? Eu acho que sim Eu acho que eu tô mais controlado aqui Só pra ver se é melhor Deixa eu aumentar No máximo No máximo Ok, ok Relaxa, relaxa Eu tô mais tranquilo Tô mais tranquilo aqui agora, cara Melhorou? Tô melhor Tô melhor Beleza, tudo bem, cara Caramba, minha criação funcionou Olha você Com o braço Eu acredito que eu posso criar outro braço Pra você ficar mais forte também Cara, você foi pilantra Eu achei que eu só teria Meio aqui esse braço aqui e tudo mais Mas eu Parece que eu virei aqui Uma espécie de De hug E tudo mais Aqui, ó Mais maligno do que o normal Que, bom Consegue jogar literalmente fogo É, é Consegue jogar fogo Ah, esse braço Inclusive ele consegue fazer várias outras coisas Porém a gente não sabe ainda Entendi Mas olha só Eu também desbloqueei alguns outros poderes aqui Eu vou testar aqui, beleza? É, você tá testando fábrica aqui de boa Tranquilo Só pode quebrar a fábrica inteira aí Eu acho que Eu acho que eu literalmente consigo desintegrar qualquer Qualquer Uou Para Ô galera, você tá mirando em mim? Eu tô com o celular na mão, hein Lembrando, hein Eu não Não É que Você me pareceu ultimamente bem apeditoso Ai, sai Mano, que cara louco Psicopático, véi Será que é o seu doidão? Calma, tá Eu consigo soltar aqui o poder Eu consigo mesmo que soltar o Ai, ai, ai É um poder muito forte Ainda aqui, seu doido Tá ok, ok Tá quase acabando Pera, pera, pera Fica aqui Fica paradinho Vem cá na minha frente Concenta meu braço aí, por favor Meu braço Deixa eu dar só uma calibradinha aqui, ó Calibra, calibra, calibra Calibra E perfeito, vai Ah, beleza, beleza, beleza Tá, eu consegui aprender aqui vários poderes São poderes aqui de desintegrar Outro de fogo aqui Além desse aqui Que eu consigo jogar aqui com E tudo mais, né Ah, ok, ok E mano, mas tá Ah, tá Esse aqui, querendo ou não É um braço cibernético, né, galera Que possui energia nele Então, se eu fazer isso Meu Deus Pera, você jogou um raio do seu braço aí, pessoal Meu Deus Bom, eu acho que realmente Eu tô liberando mais coisas do meu braço aqui ainda, véi Tá, e calma Deixa eu testar uma outra coisa aqui Cara, eu já falei pra você Para, eu tô com o celular na mão, hein, fi Tudo bem, tudo bem Então, é que, assim Você me transformou nesse monstro aqui E eu preciso testar aqui Na verdade, eu tô com bastante fome, cara E eu acho que essa polícia que eu tenho aqui, ó Não vai ser o suficiente não, entendeu Ai, meu Deus Para, para Olha só, eu vou fazer o seguinte, garoto Eu tenho aqui, meio que Alguns experimentos que eu criei com villagers do Minecraft E você pode engolir eles, tá bom? É, opa Eu acho que é uma boa Ok, 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 então Ok, cientista Eu não vou te destruir, não Porque Já que foi você que me criou aqui, né Me deu os poderes aqui do experimento 1006 Aqui, né Se eu destruir você, quem que vai fazer o voltar normal? É, exatamente, garoto Inclusive, também tem o celular que pode desativar E você não entendeu Enfim, olha só Eu dei o DNA dos villagers colocando parasitas nele E eu acredito que Pera, calma lá Que tá dando uma falha Esse aqui era o antigo Pera, tipo, a mão Beleza E pronto Cala Ai Relaxa, cara É, cara Eu acho que você fez esses parasitas bem Um pouquinho, meio forte, né Mas, olha aqui Eles não Eles não conseguem É, cara É, pra você ver como eles são poderosos, tá É, eu achei que eu tinha te matado aqui Mas eu acho que eu acabei de matar o parasita Que eu tava dentro de você Caraca Esse poder aqui é muito forte Corre, cara Corre, eu te protejo Me proteja aí Vai, vai, vai Criação, me proteja Criação, me proteja Ai, meu Deus do céu Calma, calma, calma Você tem que parar de colocar, né, cara Senão não tem como eu ficar te protegendo assim, cara Garoto Garoto Me ajuda, garoto Relaxa, relaxa Quero ter um exército Agora ter um exército Quero ver se você é bom mesmo Quero ver se você é bom mesmo, garoto É, cara Nesse exército que tinha pra te atacar aqui Eu acho que só foi Ah Cara Todo cuidado, eu foco Ok, ok, ok Eu acho que nenhum foi aqui, ó Forte o suficiente Pra tancar o experimento Isso Ai, garoto Sai Ai, garoto, garoto Cara, pelo amor de Deus Eu só tenho que ensinar esse garoto aí A defender bem uma pessoa, né Cara, aqui Você não se reparou assim Mas eu acho que eu sou meio maligno Nessa forma aqui Eu acho que eu fico meio do mal, né Eu acho que, assim Não era nem pra mim estar te ajudando aqui Na verdade, né Ai, meu Deus do céu Mas tá Ok Eu acho que já consegui testar aqui E eu vi que esse poder aqui do 1006 Aqui, experimento 1006 É mais forte do que o normal, gente Eu tive uma ideia Mas faz com qualquer outro do Pop Playtime Eu tive uma ideia E se com esse braço aqui Nós, juntos, fôssemos atrás da Mom Long Legs? Você quer acabar com a Mom Long Legs? Na verdade Eu quero aqui, ó Acabar com todos os personagens do Pop Playtime Tá entendendo? A minha criação foi perfeita Dá um beijo aqui de mim Dá um beijo Tá bom Você pediu, cara Você pediu Ai, que cara ignorante Tudo bem A gente vai atender esse tal de Brom, Brom, Blabs aí Ok Mas, gente Isso vai ficar para o próximo episódio Então, se você gostou Aqui do experimento 1006 Não esquece de deixar muito o seu like De se inscrever no canal Um forte abraço E não esquece de passar também lá no canal Do cientista maluco Valeu, falou E fui Tchau